A Maria Emília pediu que eu fizesse essa mensagem falando um pouco para vocês sobre como nós estamos vendo a situação internacional, a situação brasileira e o papel dessas eleições. Eu falei para a Maria Emília que eu ia resumir aquilo que nós discutimos essa semana na direção. A primeira questão que eu queria destacar para vocês é que está tudo muito conturbado. Nós temos um cenário internacional bastante difícil, marcado pela guerra na Síria, marcado pelo processo eleitoral na Venezuela, marcado pelo processo eleitoral nos Estados Unidos, marcado pela crise na Europa, portanto um cenário internacional que promete muita turbulência e que vai exigir do nosso governo aqui no Brasil medidas muito aceleradas de proteção da economia nacional, de proteção da soberania nacional, a adoção de medidas que preservem a integração latino-americana, a integração sul-americana e que preservem o nosso projeto democrático popular. Se a gente não fizer isso muito rápido, essa crise internacional que está lá fora se avolumando pode ter impacto aqui dentro, um impacto muito negativo. O segundo tema que eu falei para ela que eu ia comentar com vocês, diz respeito à situação brasileira. A gente está vivendo um mês de agosto bastante complicado. Vocês estão vendo que está em curso no Supremo Tribunal Federal um julgamento, que os meios de comunicação querem transformar no julgamento do PT e que evidentemente querem condenar os réus que são vinculados ao PT para com isso causar um prejuízo tanto ao PT na campanha eleitoral quanto à imagem do PT em geral. A nossa posição sobre isso é muito clara. A gente considera que a justiça brasileira precisa se ater às provas e não deve aceitar essa pressão brutal que os meios de comunicação estão fazendo. Os meios de comunicação gostam de falar de mensalão petista, mas não falam do mensalão tucano. Curiosamente, esse esquema que ocorreu em Minas Gerais nos anos 90 até hoje não foi julgado e não recebe nenhum destaque nos meios de comunicação. Enquanto que aquilo que envolve o PT direto ou indiretamente é tratado com total destaque, é tratado com rapidez, porque evidentemente o objetivo da grande mídia não é a justiça, mas sim é causar dano ao partido dos trabalhadores. Esse processo que ocorre no Supremo Tribunal Federal ocorre ao mesmo tempo que está em curso a campanha eleitoral para as eleições municipais de 2012. A coincidência de data não foi por acaso, evidentemente. Marcaram na mesma data exatamente para tentar causar prejuízo. E a gente deve, em função disso, fazer uma grande mobilização dos nossos militantes, nossos apoios sociais, colocar o nosso pessoal na rua, para que a gente possa ter nossas candidaturas à Prefeitura e à vereança bem posicionadas no dia 21 de agosto, quando começa o horário eleitoral gratuito. E, ao lado dessa questão toda do Supremo Tribunal Federal e do processo eleitoral, tem o quadro econômico. Tem uma crise internacional lá fora e isso, evidentemente, cria dificuldades para a nossa economia aqui dentro. A gente tem a expectativa, a gente tem defendido que o governo Dilma Rousseff deve tomar medidas mais duras para obrigar o setor financeiro a investir na economia e não na especulação e medidas mais duras para que as grandes empresas que ainda controlam a economia brasileira se preocupem em ampliar os empregos, ampliar os salários, ampliar a produção, estimular, dinamizar a economia interna e não como está acontecendo. Por exemplo, aqui em São Paulo, com uma empresa do porte da General Motors, que apesar de ter recebido uma vultosa quantia do governo federal, sob a forma de subsídios, estímulos, vem ameaçando os seus trabalhadores de demissão. Nós temos dito claramente que é preciso que os movimentos sociais, a Central Única de Trabalhadores, o povo brasileiro vá à luta, se mobilize e cobre uma ampliação da participação nossa, trabalhadores, na riqueza nacional. Então é esse o quadro que a gente está enfrentando. Não é um cenário fácil. Quer dizer, a eleição de 2012, a gente vem dizendo há bastante tempo, seria uma eleição difícil, que vai exigir das nossas candidaturas muita clareza política, muita combatividade e é muito importante para nós que a gente tenha, fazendo campanha e se elegendo em todo o país, candidaturas que tenham muita firmeza em defender um projeto socialista, em defender um programa democrático e popular, em defender a reforma política, a democratização da comunicação, em defender reforma agrária, em defender reforma urbana, em defender tudo aquilo que caracteriza o nosso partido como partido de trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, a gente viu com muita felicidade a candidatura da Mária Emília. A gente espera que essa candidatura cresça e a gente tem certeza que Goiânia ganhará em tê-la como vereadora pelos próximos quatro anos. O PT vai ganhar, a juventude brasileira vai ganhar, os movimentos sociais vão ganhar e também o povo de Goiânia ganhará tendo Mária Emília como vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores de Goiânia. Então, é isso que eu havia prometido transmitir a vocês e eu espero que essas informações, essas opiniões que eu resumi aqui sejam de utilidade na nossa campanha, na campanha do PT, aí na capital de Goiás. Muito comprido?